Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos fazer um vídeo semi diferente aqui no canal. Eu quero ranquear numa base de tier list, então a gente vai ranquear do D ao S, tá? E eu quero ranquear os chefes de Dark Souls. Eu vi um vídeo muito interessante no canal chamado Ligenga, que é um canal de Pokémon que eu acompanho. E ele tá fazendo essas tier list com Pokémons e eu falei, cara, legal, tem um site todo pra fazer isso e tem Dark Souls no site. Eu vou fazer com Dark Souls, com os chefes. Então eu selecionei o primeiro Dark Souls pra gente começar. Se o vídeo for bem recebido, se vocês gostarem, a gente pode fazer mais dos piores chefes. A gente vai incluir mini chefes também aqui. Dos piores chefes aos melhores, tá? E a gente vai ranqueando. Eu vou deixar, inclusive, esse site aí na descrição, porque você pode montar a sua. Se você quiser compartilhar comigo lá no Instagram, por exemplo, ou no Twitter, o link está aí na descrição, se vocês quiserem me seguir lá. By the way, vocês podem compartilhar lá a sua, porque essa aqui vai ser mais opcional. E eu vou explicando, obviamente, o porquê. Eu vou considerar aqui, nessa tier list, o conjunto da obra. Então a gente vai, tipo assim, vou considerar a música, vou considerar a boss fight em si, o design do chefe. E, enfim, é um conjunto do chefe mesmo, não tem nada de específico, tá? Então, vamos aqui. A gente tem essa tier list aqui. A gente vai usar até o D, eu não vou usar o F, tá? É, a maioria dessa tier list tem D, eu não sei por que essa aqui tem F, eu não sei nem se a gente pode tirar isso aqui. Aqui, acho que delete aqui, ó. Pronto, a gente consegue deletar. Então a gente tem até AD aqui, a gente tem aqui não lutei e a gente lutou com todos, né? Então também eu vou deletar, só pra ficar mais clean aqui, pra gente poder trabalhar, tá? E, enfim, vamos começar, né? A gente tem o primeiro aqui, que é o Centipede Demon. E, mano, o Centipede Demon, ele tá lá em Lost Islet. É uma luta que, pra mim, foi muito esquecível. Você traz ele pro cantinho ali, fica batendo nas patas dele. É um chefe com design que é meio abstrato, tá ligado? É meio engraçado esse chefe. Eu não gosto muito dele, não me chama atenção. Vou colocar ele no D. Não tem nada muito chamativo na boss fight dele, tá? Então, é um chefe ok, sabe? É um chefe ok. E, de sequência, aqui nós temos a Quileg. Quileg é um chefe interessante, né? Que ela chama atenção pelo design. Uma mulherzona por cima ali, que foi fundida com caos e tudo. É muito, muito louco. Não é uma boss fight muito marcante em geral. Mas o design do chefe é legal. É um chefe interessante. Eu vou colocar aqui no ar, cara. É um chefe que eu gosto, eu acho da hora. Mas também não é nada muito épico, assim. Ou nada do tipo. Em seguida, nós temos o Four Kings. Cara, Four Kings, eu vou colocar ele no ar também. É um chefe legal. É um chefe bem difícil, dependendo do NG que você tá jogando. Ele tende a ficar muito difícil, porque vai spawnando mais. Conforme você vai demorando a derrotar um, começa a aparecer mais. Vai ficando bem difícil. Então, conforme você está resetando o jogo, às vezes que você zerou ele. Ele se torna bem difícil. É um chefe que tem uma arena muito louca. Eu acho muito da hora a arena dele do abismo. Mas não é nada muito épico, nada do tipo. A história é interessante dele. Mas não acredito que seja essa. É um chefe A. É um chefe da hora. Nós temos a Priscila. Priscila, pra mim, é S. Gosto muito da chefe. Do fato dela ser... É uma pessoa pacífica, né? Ela só é chefe se você forçar ela a ser chefe. Se você lutar com ela. Ela é fofinha. Ela tem uma voz legal. Ela tem um design interessante. Ela é meio dragão, meio deusa. É uma parada muito louca, né? Eu acho muito legal ela ser híbrida. É um chefe, em geral, que tem um mapa, né? Só uma pintura que ela tá ali dentro. Que ela tá naquela pintura. É toda a... Ao redor dessa personagem, dessa chefe. Eu acho... Ao redor desse personagem, desse chefe. Eu acho bem interessante. Então, Priscila, pra mim, é S. Eu acho ela muito legal. A mecânica dela ficar invisível nas lutas também. Que te deixa bem tenso. É da hora pra caramba. Indo aqui, nós temos as Gárgulas. As Gárgulas é um chefe bem impactante. Porque, tipo, você vai enfrentar duas Gárgulas logo ali no início do jogo, né? Você fica meio tenso e tal. Mas, em geral, não é um chefe grandioso, assim. Talvez seja um pouco marcante justamente por ser um dos primeiros chefes que você enfrenta. Mas, pra mim, Gárgulas é B. Não tem nada de mais aqui. Ela repete muito até nos outros jogos. Aí, no Dark Souls 2, por exemplo. Então, acabou que foi um chefe que... É, mais ou menos, sabe? Temos o Sif. Sif, mano. É S, sem dúvida. Uma das melhores músicas do jogo. Um dos melhores designers do jogo. Esse lobo é muito bonito. Com uma espada ali, usando a espada do seu mestre. Que, consequentemente, tem uma das melhores histórias do jogo. É um chefe totalmente completo. Quando você entende a história, é até triste lutar contra ele. É fenomenal. É fenomenal o Sif. É um dos meus chefes favoritos da franquia. Diga-se de passagem. E, mano, não tem outro. Se tiver CSS, ele estaria no SS. Porque é... O pai é top, né? Temos o Gapin' Dragon. O Gapin' Dragon, cara... Só pelo design, ele é muito bom. Pelo design, ele é muito bom. Embora a boss fight dele não seja algo muito marcante. Uma boss fight ok. Eu acho que ele é um ótimo chefe no ar. Principalmente pelo design, né? Quando ele aparece com aquela cabecinha de jacaré e você vê aquele bicho com a barriga aberta assim, mano. Todo pra te ferrar. Eles gourmitam no chão. É um bagulho muito impactante. Tá? Não chega a ser um S pra mim. Mas é um chefe muito legal. Principalmente pela apresentação dele. Eu gosto bastante desse chefe aqui. Em seguida, temos a Moonlight Butterfly. É um chefe bonito. Tá? Tem uma luta um pouco diferente, né? Se você for ver. É um chefe que tem uma luta semi-diferente. Você não tem toda a liberdade de atacar ele. Que ele fica longe. Às vezes tem que usar magia ou esperar ela pousar. Mas é uma boss fight também que não me marca muito. Tá? Tem uma música bonitinha. Mas é um chefe meio esquecível. Por mais que seja um pouco diferente. Ele é engraçado. Ele é um chefe um pouco diferente, mas ele acaba sendo esquecível. Então, Moonlight Butterfly pra mim é C. É C, tá? Em seguida, temos o Demon Fire Sage. Demon Fire Sage, pra mim, é C. Não. C não, cara. Eu vou colocar ele D. Porque ele é um chefe muito reaproveitado. Ele tem movimentos um pouco diferentes? Tem. Mas é basicamente o chefe inicial. O demôniozão inicial. O azar e o Demon. Com fogo. Então, eu acho que ele é um chefe reaproveitado. Embora ele tenha toda a mecânica de fogo. Tá. Eu vou colocar ele no C. Porque eu vou explicar depois porque eu coloquei ele no C. Em vez do D. Tá. Porque ele diferencia. Pelo menos ele diferencia, mas ele é meio reaproveitado. Por isso que ele tá no C. Temos aqui o Sarge, ele é de charge. Pra mim, é um chefe D. Não gosto muito dele. Ele é um design meio xoxo, né? Embora meio épico. A boss fight dele é totalmente esquecível. Seja pela forma que você lute padrão. Ou seja, você correndo pra derrubar ele. É uma boss fight muito esquecível. É um chefe que eu lembrei. Tipo, eu joguei Dark Souls a primeira vez. Na segunda vez eu falei. Caraca. Era esse chefe aqui. Eu nem lembrava. Ele ficou muito esquecível mesmo pra mim. É um chefe que eu não acho nada impactante. É um chefe muito okzão. Tá ali. E acabou, sabe? Não faz muita diferença. Capra Demon. Cara, Capra Demon. Eu vou colocar ele no B. Tá? Por quê? Porque ele tem uma boss fight que eu acho muito louca. É difícil. Ele é muito difícil. Por causa que ele usa dois cachorrinhos. Né? Numa arena apertada. E ele tem todo esse visual com duas armas. Ele te dá um impacto. Te dá um certo medo. Porém, ele vira um inimigo comum depois no jogo. Mais pra frente. O que me dá aí o motivo de eu colocar ele no B. Ele ser um chefe ok. Porque depois ele é reaproveitado. Você vê que ele é um inimigo comum. O que fez realmente a boss fight ser difícil. Foi a situação em geral. Do que o próprio Capra Demon. Né? Então, tá aqui no B. Beleuza? Nós temos os guardiões. Lá da DLC. Também, pra mim, é um chefe C. Não acho a boss fight dele muito marcante. Embora eu acho um chefe bem difícil. Tá? Se você quer cortar o rabo dele. É a desgrama. Esse chefe. Ele tem uns ataques de raio e tal. Mas, não é um chefe que eu curta muito. Me chame muita atenção. Em nenhum grande aspecto. Então, tá aqui no C. Beleza? Nós temos o Stray Demon. Stray Demon é D. Porque é basicamente o mesmo chefe. Numa arena diferente. Que você cai, toma dano. Tem uns undeads chatos pra caramba. Tá? Então, o Stray Demon, pra mim, tá no D. Foi esse o motivo que eu coloquei o Fire Sage no C. Porque no C, o Fire Sage, pelo menos, ele modifica a boss fight. Adicionando elemento fogo, explosão. E aqui já nem tanto. Aqui é uma modificação muito básica em relação ao primeiro chefe que você enfrenta. Então, é um chefe reaproveitadinho. É D. Temos o Taurus Demon. Que também, pra mim, é D. Não curto muito esse chefe. Ele não tem um design muito incrível. Ele não tem uma boss fight nada marcante. É uma boss fight até bem simples, por sinal. Você pode derrubar ele até da ponte se você quiser. Então, é um chefe D pra mim também. Não marca tanto. Talvez, só seja lembrável pelo fato de que você enfrenta ele numa ponte meio apertada. No início do jogo, talvez. Mas, em geral, é ok. Temos aqui o Iron Golem. O Iron Golem, ele é um chefe épico. Mas que tem uma boss fight meh. Eu coloco ele no D. É um chefe D. Ele é épico, tá? É, mas... A boss fight é muito xoxa. Não é uma boss fight muito bonita. Nem que chame muita atenção. Assim, nada do tipo. Então, é um chefe ok, sabe? Não é um chefe horrível, mas é um chefe ok. Aqui a gente tem um mini boss, né? Que foi considerado um mini boss. Que é aquele Undead Unchained. Lá, eu não sei qual que é o nome dele. Ele é difícil para um caçamba. Que você encontra ele lá na DLC, né? Eu acho ele com visual grotesco. Da hora. E dá medo, cara. Pro mini chefe, considerando no padrões. Mais ou menos de mini chefes do jogo. Eu acho ele B. Ele é interessante. É um mini chefe legal que dá um medinho. Aqui a gente tem aquele Javalizão. Que a gente encontra lá no início do jogo também. Nada demais. Xoxo. Acho xoxo. Só dá medinho. Rapidinho. E tem forma de matar ele. Nada demais. Você encontra ele também. Lá indo para o Sith, né? Também. Então, é, ok. Temos aqui o Calamete. Calamete SZera, mané. É S. É dragão bonito. É um dragão pomposo. Corrompido pela escuridão. Dá medo. Difícil pra caramba. Tem uns golpes muito loucos. Uma boss fight da hora pra caramba. OST boa. Curticione antes de enfrentar ele. Que o cara dá pra pegar a flechinha e pum. Atira nele. Pomposa. Esse chefe pra mim é um dos melhores dragões da franquia. Junto com o dragão de Dark Souls da DLC de Dark Souls 3. Que é fenomenal também. Um dos melhores dragões, sem dúvidas. Merece esse aqui, com certeza. Aqui a gente tem aquele ratão do esgoto lá. Que também é um mini chefe. Totalmente esquecível. É só um rato com proporções maiores. Pegou o molde e aumentou. Muito xoxo. E aqui nós temos... Eu acho que esse aqui é que tá cortado a cabeça. Mas acho que esse aqui eu vou considerar, pelo menos, ele sendo aquele gigante. Lá da The Saint Fortress. Que fica atirando as pedras e tal. É um gigantão que fica lá. Você pode até enfrentar eles, né? Você subindo ali e se enfrenta. É, não dá um medinho. É um mini chefe legal. É um mini chefe ok. É C pra ele. Aqui nós temos o Gwyndolin. É... Cara, Gwyndolin... É A. Eu fico na dúvida entre A e S pra ele. Porque eu acho ele um chefe interessante. Pela história dele. Né? Pelo fato todo da Dianur Londor ali tá assim. É... Você quebrar a ilusão e você enfrentar ele. Mas em geral não é uma boss fight que eu curta muito ficar andando em linha reta. Enfrentando ele. Tá? Então eu acho que a boss fight pesa um pouquinho pra mim na minha decisão aqui. Então ele vai ficar no ar. Mas é um chefe muito legal. Muito bom. Esse aqui, né? Eu estaria cometendo um crime se eu não colocasse ele no D. Mentira. É... Artórias é S. Certeza. Um dos chefes mais icônicos da franquia. Seja pela boss fight dele. Seja pelo design desse chefe. Pela OST. A música é muito boa. E pela história. Cara... Os quatro guerreiros de Gwyn. Corrompido... Pelo... Pela escolhidão. Junto... Foi lá junto com o Sif que tá no S aqui também. Né? Que era seu parceiro. Tem toda uma história muito boa. E é um dos chefes mais icônicos da franquia. E... Não tem como colocar outra posição que não seja S. É... Vamos pro Nito. Cara... O Nito... Pessoalmente... Ele é um dos meus chefes favoritos de Dark Souls 1 pelo design. Eu achei ele bem da hora. Mas ele não chega a ser um S. Tá? É um dos chefes que eu mais gosto. Se você me perguntar. Eu gosto de chefe, mas agora é Dark Souls. Às vezes eu falo até Nito. Porque... Né? Sei lá. Eu gosto do design do Nito. Só que a boss fight do Nito... Não é muito legal. A arena do Nito... Também não é nada muito legal. A musiquinha é legal. A história do Nito também... É mais ou menos. Né? É ok. É uma história ok. Nada muito impactante. Nada do tipo. É até meio misteriosa. Meio ofuscada. Mas pelo design desse chefe... Ele espalha a morte. Tem um monte de caveira ali. Tá na... Na Gravelord. Aquela espada maravilhosa. Ele merece o S. Ele merece o R. Perdão. Que é um ranking bom pra ele. Smuggy Ornstein. S também. Difícil para um caramba. Muito impactante pela dificuldade. Muito impactante pela boss fight. Né? Dois chefes de uma vez. Onde o outro fica grandão. Quando é dependente de quem você mata primeiro. O que deixa a luta bem difícil. Um dos meus maiores pesadelos, né? De todos os Dark Souls. Aí sofri muito pra enfrentar esse chefe. Então ele merece estar no S. É um bom chefe. É um chefe excelente. É uma música excelente. É muito bom. E de sequência nós temos aqueles cavaleiros da armadura. Que por um acaso... Aqui é o Iron Golem, tá? Só que eu coloquei esse aqui como Iron Golem. Então... Pera aí. Deixa eu tirar esse aqui. A gente coloca o Iron Golem aqui de volta. Tá? E... Esse aqui é um dos aqueles cavaleiros do escudo grandão que a gente enfrenta. É um mini chefe. E ele também, tipo... Não é nada demais. Não acho ele nada demais. Nem considero ele um mini chefe na real. Não sei o que colocaram aqui. Tá? O Iron Golem é esse aqui. Que aqui a gente... A gente buga mesmo. Design é parecido, né? Só que a gente esquece que é diferente. Porque o cabeçudo aqui... Esqueceu que o Iron Golem não tem escudo, né? Colocou ele como Iron Golem. Mas enfim. Então... Esse aqui... Esse inimigo em questão ele fica aqui... No D porque também é um mini chefe meio... Blé. Sabe? Meio blé. Temos o Manus. Cara, o Manus. Eu fico na dúvida entre S e A. É um chefe legal. É. Ele é bem difícil. Mas eu não sei... Eu não sei se eu acho a boas faixas dele algo incrível, memorável... Ou nada do tipo. Mas eu vou colocar ele no S. Porque ele é bem beré, sabe? Ele é bem beré. Essa área toda dele... A escuridão espalhando ali... A história que basicamente sustenta a DLC... É a partir do Manus. Eu acho que é justo colocar ele no S. Como um dos chefes mais difíceis que você vai enfrentar. Com um design medonho. Uma arena medonha. Então eu acho que é. Eu acho que é justo colocar ele aqui. Temos o Asylum Demon. Cara, o Asylum Demon... Embora não curta muito esse chefe... Porque ele se repete... Como ele é o primeiro que você enfrenta... Ele tem aquele impacto emocional, tá ligado? Então... Eu vou colocar ele no ar. Porque você tem aquele impacto. Você vê aquele bicho gigante. Você tá sem arma. Você tá com a arminha quebrada. Você não sabe o que fazer. Você vai tentar bater nele. Você vai falecer. A primeira vez que você tá jogando. Então ele tem um impacto visual bem grande. Ele dá uma imponência. Dá um medo. Para o jogador inicialmente. Eu acho que isso conta bastante desse chefe. Então... Vou colocar ele aqui. No... No ar. A gente tem Okatavento. Como é traduzido para o português. Pinwheel. Pinwheel não chega a ser um chefe D. Eu acho. Porque ele é muito fácil. Mas eu curto o design desse chefe. Eu curto a possível história desse chefe. De ter fundido o corpo em experimentos e tal. Mas... É uma luta bem broxante. É uma boss fight bem xoxa. Mas... Eu acho a OST dele meio melancólica. Meio assustadora. Então... É C. Eu acho que é o perfeito aqui para ele. É o C. A gente tem o Sif. De Scaleless. Que é B. Para mim. É uma boss fight bem ok. Tá? É um dragão. Mas não é um dragão nada épico. Ele é meio esquisitão. Você tem que ficar quebrando os cristais lá. Então... Eu acho o Sif. Ok demais, sabe? Não é... Não é um chefe... É um chefe grande da... Importante para a história. Mas... O resto do conjunto não me chama muita atenção. A gente tem... Aqueles golem de cristal. Né? É um mini chefe considerado aqui. Eu vou colocar ele no... No D. Também. Porque tem um monte de gole. Ele só muda de cor. Também não é nada de grande coisa. Sim. A gente tem aqueles gatos. Eu acho que eles gatos da hora. É um mini chefezinho da hora. Talvez D. D eu acho que combina bem com eles. É... Dá um sustinho no início. Eu vejo aqueles gatos gigantes atacando. Temos o Gwyn. Né? O último chefe aqui do jogo. E... Mano... A boss fight do Gwyn... Não é legal. É uma boss fight bem... Mé, né? Mas a UST... É icônica. É muito boa. A história... Obviamente. O último chefe é muito importante. Mas... Eu vou colocar ele no ar. Só pela música. E pela importância dele na história. Porque a boss fight... Até o design dele. Podia ser uma boss fight mais épica para o último chefe. Sabe? É um último chefe bem... Ok. É um último chefe bem ok. A gente tem o... Ivan Dragon. E eu vou colocar ele no... Eu vou colocar ele no ar. No S. Tá? Porque ele é um dragão da hora. E ele é uma categoria de mini chefe. Ele não chega a ser um chefe, né? Então... Para um mini chefe... Ele é S. Então eu vou considerar ele como S dentro dos mini chefe. Para um chefe... Se ele fosse um chefe normal... Eu colocaria ele no ar. Talvez. A gente tem a Hydra. A Hydra também é um mini chefe que eu coloco no ar. Porque... A luta contra ela é muito truncada, eu acho. Eu não curto muita luta contra a Hydra. Mas... É um mini chefe muito épico. É gigante. Você dá medo pra caramba, né? De enfrentar. Você poder cair ali no lago e tal. Acaba sendo difícil pelo fato de você não conseguir acertar as cabeças. Não ter muito padrão para acertar, né? Então... É épico. Mas não chega a ser um S. Eu acredito. Battle of Chaos. Battle of Chaos é uma das lutas mais chostas de Dark Souls. Porque... Requer que você pule com um boneco. Com algo que o Dark Souls não é feito muito bem pra você pular. Então acaba que você... Não é uma luta muito que eu acho justa de chefe. Esse pra mim tem os piores designzinhos de chefes de todos. Não... É... Design porque o chefe é um insetinho. Então se for considerar aquele aí também. Mas... Em si é um pedaço de galho grande. E é até... É até legal ver. Mas... O que vem da boss fight dele não é algo muito interessante. A gente tem aquela fusão de bichão lá que tem na... Da Nilon do Ruins. Eu esqueci o nome disso aqui. Eu vou colocar ele no B. Porque ele é bizonho, grotesco e assustador. É um mini chefe. Não é nenhum chefe do jogo. Então... Ok. É um mini chefe ok. Isso aqui, cara. Tá tampando a cara também. Mas eu acho que isso aqui é aqueles necromantes. Que ficam invocando as caveirinhas. Que você tem que derrotar ele. Ele só enche o saco. Serve pra encher o saco. Porque o design e o resto não é nada demais. Você fica invocando caveirinha. Então ele vai pro desão da felicidade aqui. A gente só tem mini boys agora. A gente já terminou aqui os chefes. Mas... A gente tem aquele... Aquele bicho grotesco da parede. Que fica lá em... 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 Blighttown. Então vai ficar no D também. Porque é grotesco e... Também não vejo nada demais. A gente tem aquele Titanite Demon. Cara, o Titanite Demon eu acho ele da hora. Eu acho que ele é A. Ele tem um ótimo potencial pra ser um chefe normal mesmo, né? Mas ele aparece como mini-chefe várias vezes ali no jogo. Mas ele tem um design muito da hora. Ele é sem cabeça, sem perna. Mas tem um chifrão. Eu acho ele muito da hora em design esse chefe. Ele dá medo pra caramba. A primeira vez que eu enfrentava ele. Ele ficava com o briquinho meio ali. Tchung. Né? Porque ele dava um medinho. E por último nós temos One Dead Dragon. Que não é uma boss fight nada... Tipo, épica. Porque é um dragão apodrecido. Mas só pra ser um dragão apodrecido. Totalmente corrompido. Cospa e veneno. Isso é legal pra caramba. Ele pra mim é S, certeza. Talvez vocês estão vendo que eu gosto um pouquinho de dragões desse jogo, né? Mas... Então essa daqui é a tier list, cara. Que a gente tem, ó. Até que a gente teve bastante personagens no S, né? Priscila, Sif, Calamete. O Artorias. Smog e Ornstein. O Manos. O dragãozinho da ponte. E o dragão lá corrompido. Né? E essa aqui é a minha tier list. Eu vou salvar aqui. E eu vou postar também lá nos stories do Insta. E no Twitter. Aí vocês podem ir lá. Ver, conferir direitinho a tier list. E compartilhar a sua comigo, beleza? Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Um grande beijo, um grande abraço. Deixa o seu like. É nóis. E fui!